Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Cine Teatro Ópera. Lembrando que aqui não é permitido comer nem beber. Por gentileza, deixem seus celulares desligados ou em modo silencioso. Quem quiser filmar ou fotografar sua bailarina ou bailarina favorito, pode fazer isso em sua poltrona para não atrapalhar ninguém. Agora aguenta coração que vem aí! Coração de Criança Da professora Karina D'Auzotto com o grupo Dance for Life Participação do projeto Constelação Polarias, projeto Regando Sonhos e Convidados. Se uma estrela aparecer, não esconda o seu olhar. Coração de Criança 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 Oh, 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 sawa me and we Oh, 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 so que te ficou more Sonho encantado e descanse Unicy, 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 tem Oh, 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 sawa me and we Oh, 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 so que te ficou more Sonho encantado e descanse Aplausos Se nos olhar dentro do coração de uma criança, certamente encontraríamos uma porção muito grande de amor e pureza. Não é à toa que nas Sagradas Escrituras temos uma recomendação importante, que diz que se não nos tornarmos como criança, não entraremos no reino dos céus. Aplausos 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 Amém. 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 O coração de uma criança não é apagada e sem vida, mas sim muito colorida. Tem um arco-íris de felicidade dentro delas. Toda cor tem sua magia, qual a sua preferida? Misturar amor e alegria faz a vida colorida. Para todo o sol que nasceu. Tá vendendo a rima, tá tudo comigo. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Papagaio é de milhão Colocou a casa do céu Capa manhã de papel As cores do lar do liris Tassando na ponta de cada pincel Toda cor tem sua magia Qual a sua preferida Misturar amor e alegria Faz a vida colorida Meu laranja lá no pé do quintal Acha a flor de seu pincade legal Quem já viu como é vermelho Quando eu te dou coelho Eu tô em mim em vergonha Violeta floresceu no jardim Pretendendo pra tornar um pincel Cada cor na natureza Isso é escondendo A paleta sem fim Toda cor tem sua magia Qual a sua preferida Misturar amor e alegria Faz a vida colorida Faz a vida colorida Faz a vida colorida Faz a vida colorida Ah, o arco-íris, quem nunca sonhou em saber o que tem no final dele? Será mesmo que tem um pote de ouro? Se tem ou não tem, ele nos leva a sonhar. Amém, o arco-íris, quem nunca sonhou em saber o que tem no final dele? Vem, veja em meus olhos, quem nunca sonhou em saber o que tem no final dele? Amém, o arco-íris, quem nunca sonhou em saber o que tem no final dele? Amém. 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 Ele era seu amiguinho inseparável, que tinha vida em sua imaginação? Ele era seu amiguinho, perdendo os problemas que não tem fim, não se esqueça que eu vivi em mim, amigo estou aqui, 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 amigo estou aqui. Os seus problemas são meus também, e se eu faço sem mais ninguém, o que eu quero é Deus de Deus, amigo estou aqui, amigo estou aqui, amigo estou aqui, amigos estou aqui. Porém, amigo seu, é coisa séria, o seu é missão No coração dele, o vivo vai passar Os anos não couvam lá, as três palavras que me falam dele Amigo, estou aqui 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 Sonhos habitam o coração de nossas crianças E nossas bailarinas, independente de quem se tornarão no futuro, são princesas que nasceram para brilhar nos palcos e na vida Amigo, estou aqui A história começa no seu coração, confusão e amor Amigo, estou aqui 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 Procurando bem, todo mundo tem pereba Maca de vestido vacina E tem piriri, tem ombiga, tem ameba Só a bailarina que não tem Fulto, cão, do peito, mundo tem pior Não tem jeito de rir, tem ombiga Todo mundo tem, ameba, me usa glória Só a bailarina que não tem Não vira ninguém, todo mundo tem remela Quando acorda às seis da matina Teve escarlatina, ou tem febre amarela Só a bailarina que não tem Medo de subir Medo de cair Medo de vestir em quem não tem Confessando bem, todo mundo faz pecado Logo assim que a missa termina Todo mundo tem o primeiro namorado Só a bailarina que não tem Lá, 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 Sala sem bombilha, goteira na vazia, problema da família tem o tempo Procurando o tempo, não tem Procurando o tempo, não tem Doce Infância, tenho certeza que todos nós vamos lembrar dessa canção Infante Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta é ela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta é ela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu 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 Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta é ela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, pirulito que jala Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, pirulito que jala Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Qual a sua maior saudade? Viver sem se preocupar com o dia de amanhã Brincar, se sujar, cair e se machucar Levantar e voltar a brincar É uma vez O dia que todo dia é bom Delicioso gosto e o bom gosto Deus não vem serem feitas de algodão Dava pra ser, vai No mesmo dia em que escolhi a ser filó E acabava tudo e lancha um banho quente e talvez um ardeão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência, a cana do meu tom Milhares de mundos e universos tão reais contra a nossa imaginação Passava um corpo, um cair e um remédio era o mesmo em proteção Tudo voltava cedo no outro dia sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce, quer voltar no início E quando cresce, quer voltar no início Porque o joelho ralado Dói bem menos que o coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce, quer voltar no início O meu joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a mágica de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando cresce, quer voltar no início O meu joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce, quer voltar no início O meu joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É uma vez O meu joelho ralado O meu joelho ralado O meu joelho ralado E sume as pontas dos três da criança Não importa essa idade Estou aqui pra te salvar Desse mundo louco Não tenha medo Não tenha medo Para ir te chorar Me dê a mão No venho da casa Vou proteger-te De todo o mal Não há razão Para chorar No seu olhar Eu posso ver A força Só que alguém vai pra vencer O amor de sumir Para sofrer Não há razão Pra chorar Pois no meu coração Você vai simplicar Estar O meu amor contigo Vai ser No meu coração Aonde quer que eu vá Você vai simplicar Você vai simplicar A ti Por que não podem ver O nosso amor Por que o medo Por que há Se as diferenças Se as diferenças Não nos separam Ninguém vai nos separar E no meu coração E no meu coração Você vai simplicar Está no meu coração Está no meu coração O meu amor contigo Você vai simplicar Pois quando o destino Vem nos salvar Até ser parado É preciso lutar É preciso lutar Resolver 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 Eu sei O meu coração O meu coração Aonde quer que eu vá Você vai simplicar Aqui Toda criança ama o Natal E todo adulto nessa época Vira criança A chance A chance A chance Eu sei O meu coração Ele vai te desesperar O meu coração É preciso lutar Eu sei Todas as casas E ruas Estão brilhando Contra vez E o mundo Como criança De colorido A festa contagia, nos enche de alegria Mas o sentido se desfez Natal é um grande dia, mas todo dia a dia De celebrar o nascimento do rei O verdadeiro Natal, nos lembra que o Cristo nasceu Esse é o sentido real, Jesus é o Filho de Deus Todas as casas e ruas estão brilhando outra vez E um mundo como criança de colorido se desfez A festa contagia, nos enche de alegria Mas o sentido se desfez Natal é um grande dia, mas todo dia a dia De celebrar o nascimento do rei O verdadeiro Natal, nos lembra que o Cristo nasceu Esse é o sentido real, Jesus é o Filho de Deus O verdadeiro Natal, nos lembra que o Cristo nasceu Esse é o sentido real, Jesus é o Filho de Deus O que o Cristo nasceu? Se eu pensar em alguém Pra me ajudar a qualquer hora Vou pensar em você Desde que eu era bebê Eu não me canso De chamar o seu nome Se eu pudesse voar Se eu pudesse voar Com um foguete até a lua Eu levaria você Mesmo que eu fosse um ET Eu não me canso De chamar o seu nome Eu não me canso de você Eu não me canso de você Eu não me canso das histórias com você Eu não me canso de você Eu não me canso nem das piadas que não tem Mas graça de tão velhas Se eu pensar em alguém Pra me ajudar a qualquer hora Pra me ajudar a qualquer hora Eu não me canso de você Eu não me canso de você Eu não me canso das histórias com você Eu não me canso nem das piadas que não tem Mas graça de tão velhas Se eu pudesse voar Se eu pudesse voar Com um foguete até a lua Eu levaria você Mesmo que eu fosse um ET Eu não me canso De chamar o seu nome De chamar o seu nome De chamar o seu nome Eu não me canso De chamar o seu nome Eu não me canso de chamar o seu nome Eu não me canso de chamar o seu nome Eu não me canso de chamar o seu nome